A CIDADE ENLOUCECE, SE ANOS TORMES Na verdade nada é o que parece As pessoas enlouquecem calmamente Viciosamente Sem prazer A maior expressão que nunca A grandeza ao que você tem sente Interfível Eu não tenho que se matar Eu não tenho que ser a morte não 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 Se você esclarece não é bela O que é sonho e o que é saudade O que é ser não Um bezer violento mas sem Pânico, retigem, obsessão A maior expressão que nunca Pode se abençoar ao que você me sente Que prefe de Deus! Mantenha-se matar! Não é dessa noite não É pra ter natal Essa noite não Essa noite não Tá sozinha, tá sem moda, tá tudo bem Seus fatais, seu enredo, seus espíritos Toda noite uma imagem diferente Consciente, consciente de fracidão A maior expressão pode puxar Pode ser a reflexão ao que Deus quer presente Interfinível Mantenha-se matar! Não é dessa noite não Nessa 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 noite não Mantenha-se matar É o bom A CIDADE NO BRASIL